Música 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 Foda, olha lá Apressadinho do caralho Vamos ver o que eu faço aqui Vou jogar pra direita Vamos ver onde que tu louco é Música Rio Verde e representações Hum, interessante Isso Vai empurrando o caralho velho Space Fox Música Tem que levar Tem que levar lá na Ford Esse carro velho Tá medo de pisar no ferro mais de 130 Rio Verde Que? Olha Tá gravando? Tá gravando, minha bateria tá acabando Música 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 Velho do céu Vocês viram o que que esse louco fez? Ó Por isso que eu digo que a cadeia todo filho da puta no volante velho É Rio Verde e representações esse negócio Sai da frente Sai da frente Música Tô olhando o pau velho Cê é doida tio Mli 1155 Mli 1155 Fim Música 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 Certo!